Boa tarde, pessoal. Quase noite. Teremos agora a atividade da Letícia Rodrigues falando sobre engenharia social. Teremos 25 minutos máximo de atividade e boa palestra, Letícia. Obrigada, boa tarde, pessoal. Eu acho que, imagino que vocês já estejam vendo a minha tela, né? Hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre engenharia social, né? Me apresentando rapidamente. Eu sou a Letícia, eu trabalho hoje com governança de segurança da informação no mercado financeiro, então eu fico responsável por toda parte, né? De conscientização, da força de trabalho, dos empregados, de terceiros, fico responsável, claro, por auditorias, reguladores, gestão de PET, né? Correção de vulnerabilidades e tudo mais. Então, a ideia aqui é realmente, não é falar para empresas hoje, hoje eu vim falar com vocês, realmente vim falar com cidadãos. Eu acho que esse assunto é super importante e fico feliz, muito feliz, muito feliz, inclusive, que vocês tenham interesse nele, né? Então, vamos lá, eu acho que, primeiro, né? Por que a gente tem que estar atento à segurança, né? E principalmente, nós cidadãos engenharia social, né? Então, as atividades que a gente costumava fazer antigamente no mundo físico, hoje a gente consegue fazer tudo no mundo virtual, né? Então, pagar contas, eu acho que ninguém mais vai no banco hoje pagar uma conta, né? Claro, se você tiver um problema, tudo bem, mas atendimento até, você tem via chat, via telefone, né? Você e-commerce, você compra tudo hoje pela internet, né? Eu acho que principalmente depois da pandemia, né? Nós aprendemos, né? A trabalhar muito mais online, fazer tudo online, né? Eu acho que essa virada de chave foi muito importante para a gente, muito legal para a gente, mas isso também dá algumas vantagens para os criminosos, né? Então, eles estão um pouco expostos a ações policiais, imagina, é claro que não tem como comparar a atividade, né? Uma atividade de uma pessoa que vai roubar alguém na rua, comparando com uma atividade que está ali tentando fazer uma fraude online, mas essa pessoa que está na rua, com certeza, ela está muito mais exposta à atividade policial e quem está atrás de um computador está ali super protegido, isso depende de muita investigação e eles sabem se esconder muito bem, né? Então, eles têm uma superfície de ataque muito grande, que é a internet, são todos usuários da internet, usuários de redes sociais, usuários de WhatsApp, de e-mail, de serviços bancários, serviços de e-commerce e tudo isso, né? Então, eles conseguem atingir muito mais gente ao mesmo tempo, né? Eu trouxe aí algumas notícias para vocês verem, né? O Brasil é campeão em ataques do tipo phishing, né? Para quem não conhece, são mensagens falsas, vou falar um pouco mais para frente sobre isso também, né? São mensagens falsas, o Brasil, ele lidera esse ranking há um tempo já, né? E esse ano, a tendência é que os ataques cibernéticos sejam ainda mais comuns, estão sendo ainda mais comuns e com certeza, né? Ataques de engenharia social, né? Porque a gente não está, muitas das vezes, a gente não está vendo a pessoa com quem a gente está falando, com quem a gente está lidando ali do outro lado da tela, né? Então, os ataques, toda essa situação fez com que crescessem os ataques de engenharia social. Então, agora efetivamente, né? Falando o que é engenharia social, né? No contexto agora de segurança da informação, são técnicas empregadas por criminosos para induzir uma vítima, uma pessoa, né? Eu, você, a fazer uma ação. E essa ação seria o quê? Passar dados, clicar em algum link, baixar um artefato malicioso. Então, ela vai tentar manipular alguma situação para que você tome a ação que ela precisa que você tome, né? Então, assim, golpes de engenharia social que podem acontecer com você. Eu tenho certeza que todo mundo já recebeu algum e-mail falso, né? Então, phishing é o mais comum. Golpe do WhatsApp está muito, muito em evidência. Agora, né? Talvez você já conheça alguém que tenha passado por isso. Existem hoje dois golpes principais, assim, do WhatsApp. Um deles, que é o que tem acontecido muito, é quando uma pessoa, ela, com outro número, ela, e com a foto, né? De alguém, ela se finge passar por essa pessoa. Ela finge se passar, ela se passa por essa pessoa. Então, ela entra em contato com os amigos, né? Dessa pessoa, chamando esses amigos pelo nome. Oi, fulana, sou eu. E aí, inventa alguma história ali por trás, para justificar a mudança de número, né? Porque, para quem está lá na outra ponta, pegou o celular, viu que conhece, viu que está ali a foto, mas o número é diferente, o contato não está salvo, né? Então, ela inventa, normalmente, ah, meu celular está no conserto, vou deixar aquele celular para fins profissionais, vou manter esse daqui para pessoais. Então, ela dá essas desculpas e começa, geralmente, a pedir dinheiro, né? Para outra conta, porque não está o nome ali. Então, ela também vai inventar algumas desculpas nesse sentido, né? Por que ela vai mudar a conta? Por que você está investindo dinheiro, mas não é para a Letícia? Por que a Letícia está pedindo dinheiro na conta do Tiago, entendeu? Ela vai falar, ah, eu excedi o limite de transações diárias, estou com algum problema no meu app, não vou conseguir fazer nenhuma transação agora. mas só isso para esse meu amigo aqui, que depois eu te pago. Então, esse é um golpe bem comum, que tem acontecido bastante, né? Eles têm sua foto, eles têm seus contatos, e eles entram em contato com essa galera. E um outro golpe também, também é bem perigoso, né? Do WhatsApp, é quando, realmente, o cara consegue transferir a sua conta do WhatsApp para um outro aparelho celular, né? Ele consegue fazer isso de algumas maneiras, né? Tem o SimSwap, que ficou bem famoso há alguns anos atrás. Estava acontecendo bastante. É quando ele consegue, o criminoso consegue trocar o chip, né? Pegar um chip novo e ativar seu número nesse chip novo, né? Então, ele consegue subir o WhatsApp com a sua conta, porque ele está com o seu número nesse chip, e ele que tem o controle agora desse chip físico, né? Uma outra maneira também, que eles têm usado bastante, que aí vai exigir engenharia social, né? Eles entram em contato com alguém, e aí, fora de alguma situação, vou dar um exemplo, tem um site bem conhecido de desapego, né? De venda de qualquer coisa, você vende sofá, até produtos novos também. E aí, a pessoa anunciou ali, que estava vendendo, se não me engano, um carro, estava vendendo alguma coisa ali, entraram imediatamente em contato com ele, se fazendo passar por essa empresa, falando, olha, vi que você acabou de anunciar, legal, está ótimo o seu anúncio, mas para ativar o seu anúncio, eu vou te enviar um código, tá? E você me passa esse código, por favor. A pessoa foi realmente receber um código no celular e passou esse código, e nesse momento teve o WhatsApp sequestrado. Então, assim, a pessoa não esperava, ela acabou não lendo, e aquela mensagem era o código para ativar o WhatsApp em outra conta. Então, né, isso aconteceu, acontece bastante deles tentarem enviar códigos de diversas maneiras, realmente, usando uma mentira, e a pessoa acaba, pô, você está esperando um código, você recebe um código, na verdade, você só olha os números, você não lê o que está escrito ali, né? É o que é um erro. Ligações falsas e contatos via redes sociais, né? Isso aí também aconteceu bastante agora na época, bem no início lá do Covid, claro que hoje também acontece, mas naquela época estava todo mundo sem informação, e a gente queria muito saber como que ia ser a vacina, se ia ter vacina logo no Brasil, como que ia ser as restrições, a quarentena, para quem precisava, como que seria o auxílio emergencial, né? Então, assim, estava todo mundo querendo saber desse tipo de informação, e eles aproveitaram para entrar em contato com as pessoas, falando, olha, ou então mandando e-mail mesmo, ah, vai começar o teste de vacina no Brasil, pô, a pessoa vai lá e clica, nem pensa duas vezes, ela quer mais ser vacinada, ou então entrando em contato, solicitando alguns dados, falando que é do governo, se passando por um órgão no governo, falando que vai ajudar a fazer o cadastro do auxílio emergencial, e as pessoas, né, em genuidade, acabam passando mais informação do que deveria, né? Não percebem que se trata de uma mensagem falsa. Então, como vocês podem perceber, esses golpes de engenharia social, eles tentam lidar, eles tentam manipular as emoções daquela pessoa, né? Então, vai ser sempre assim, alguma coisa, nossa, é urgente, preciso da sua ajuda, se você não fizer isso, sua conta vai ser bloqueada, ou então, muitos e-mails, ah, pagamento efetuado, aí parece que é um pagamento no seu cartão, às vezes vem dólar, né, e quando você faz a conversão, aí mesmo que você clica, porque está desesperador, né? Então, assim, são sempre mensagens que demandam ações urgentes que fazem você pensar o mínimo possível, porque é quando você realmente não pensa no que está acontecendo, que você acaba fazendo o que o criminoso deseja, né? Então, assim, esses golpes de engenharia social, eles nem sempre, muitas vezes eles são enviados de maneira genérica, né? Uma pessoa pega lá, faz um e-mail genericão, falando que, vou usar até esse exemplo aí do banco, falando, ah, sua TED foi efetuada, clique aqui para ver a transação, pode mandar para um monte de gente, 5 mil pessoas, algumas vão cair, então ele já está no lucro, entendeu? Nem precisou ter todo aquele trabalho de conhecer o perfil da vítima e tudo mais, não, se você sair mandando, alguém vai clicar para ele, já está tudo certo, já é lucro, né? Mas, muitos desses golpes, principalmente hoje em dia, eles estão vindo bem direcionados, assim, né? Então, eles entram em contato com você, como eu falei, por exemplo, o golpe do WhatsApp, eles sabem quem é, quem é ali, tua lista de contatos, eles têm a sua foto do perfil, né? Eles sabem quem é você, eles sabem a sua condição financeira, então eles têm bastante informação sobre você. E aí você deve estar se perguntando, né? Beleza, mas como que eles tiveram acesso aos meus dados, né? Então, eu acho que nas próximas, na próxima página aqui, nos próximos slides, eu vou mostrar para vocês, tentar aproximar vocês, assim, do que é o comércio de dados, só para vocês terem, óbvio que não para alarmar, assustar, mas para vocês terem uma noção de que é muito fácil ter acesso a dados vazados, né? Listas de dados vazados. Então, como que eles têm acesso aos meus dados? Olha, isso daí é um anúncio, num grupo do Facebook, com painel de consulta top, que é 250 reais por mês, né? O painel de consulta é o painel de consulta a dados, tá? Vocês vão ver mais para frente. Então, assim, 250 reais por mês, diversas fontes, e quando a gente fala assim, ah, comércio de dados pessoais, a gente fica, ah, mas o cara deve estar lá, nas profundezas da Deep Web, negociando isso. Não, gente, é um grupo no Facebook, isso também rola solto, em Telegram, em outros apps, em qualquer lugar, vai ter gente comercializando isso, tá? E vocês podem ver que não é assim, um valor muito absurdo. 250 reais, para ter acesso a dados, o retorno dele é bem alto. Então, assim, no caso desse painel, né, que esse rapaz estava alugando, como que funciona, né? Você jogava ali um CPF e retornava diversos dados, que dados eram esses, né? A foto da pessoa, né, confirmava ali o CPF, tem nome, nome da mãe, os empregos, caso já tenha tido, todos os e-mails cadastrados para aquela pessoa, vizinhos, então, assim, vocês imaginam, só com o que eu estou mostrando aqui, ainda tem mais coisa, tá? Que eu não coloquei na apresentação, mas, só com o que eu estou mostrando aqui, vocês acham que seria possível eles entrarem em contato com esse rapaz, com essa pessoa aí, com essa pessoa aqui, os amigos dela e tudo mais, eles sabem quem é essa pessoa, né? Sabe quais foram os empregos, sabe quem são os vizinhos, então, vocês acham que seria muito fácil manipular uma situação tendo todos esses dados? Seria, né? Com certeza seria. E vocês acham também que seria fácil criar contas em banco, solicitar cartão, né? Então, é por isso que os bancos também precisam ter uma segurança muito forte, né? No onboarding, que a gente chama, né? Que é quando as pessoas estão se cadastrando, quando tem novos clientes querendo acessar a plataforma deles, né? Então, a gente tem que ter uma segurança ali para evitar contas frias, né? Evitar que as pessoas sejam lesadas e isso também mostra como a gente tem que ter cuidado com os nossos dados, gente. Onde a gente coloca esses dados, eu sei que que hoje em dia tenho certeza que a maioria das pessoas não tem noção de todos os lugares onde tem os dados deles, né? Talvez a LGPD tenha vindo para trazer um pouco mais de noção de consciência, né? Claro, é uma lei que exige requerimentos mínimos de todas as empresas, mas para o cidadão eu acho que ela trouxe sim uma consciência de poxa, os meus dados são valiosos, eu preciso cuidar deles, onde eles estão, o que eu posso fazer com eles, o que as empresas fazem? Então, acho que trouxe essa consciência e foi muito bom. Aqui mais alguns exemplos, né? No caso, são duas operadoras, percebam que em uma delas não tem muitos dados sendo vendidos, na outra, no caso, tem bastante. Então, mesma coisa, todo mundo usa alguma operadora hoje, né? Então, assim, você realmente tem que passar esses dados para eles prestarem o serviço deles, né? Então, beleza, né? Dito isso tudo, como que a gente se protege e a gente não vira vítima, né? Primeiro, sempre que você recebeu uma mensagem, desconfia, você conhece aquela pessoa, né? Você estava esperando aquela mensagem? Ou então, ah, eu conheço, né, essa pessoa, é Letícia Rodrigues, mas ela costuma falar com você por aquele e-mail, por aquele número, aquele e-mail, por aquele perfil do Instagram, ela costuma falar com você por ali? Tem um tom muito em pessoal, que é o caso ali que eu citei da TED, do nada, você recebe o e-mail, ah, você fez uma TED, sabe? Bem em pessoal, assim, ou então, tem um tom de urgência, né? Acesse agora, precisa da sua ajuda, né? Então, e nessa linha, os criminosos podem criar perfis muito parecidos, eu citei aqui, e-mails, mas perfis, né, em todos os lugares, muito parecidos com o seu legítimo, né, vamos pôr, Letícia Rodrigues, se a pessoa tira o i, que está entre o t e o c, acaba passando batido, ninguém vai ficar lendo ali, realmente tem todas as letras, né, então, tem que estar realmente muito atento, e sempre que a conversa se envolver, resgate de valores, pagamentos, né, é interessante que você entre em contato com essa pessoa para o outro canal para certificar que é ela mesmo que está ali pedindo aquilo, né, poxa, sua mãe mandou uma mensagem pedindo dinheiro prestado, liga para ela, né, para ter certeza que é ela mesmo, combina alguma palavra-chave com ela, ah mãe, quando eu for te pedir dinheiro eu vou falar dinossauro, enfim, combina uma palavra-chave com ela, para vocês terem isso alinhado, né, se você recebeu uma mensagem suspeita de uma loja, ou mesmo nesse caso da TED, né, você recebeu um e-mail falando que teve uma transferência de valores na sua conta, acessa o app do seu banco, acessa o Internet Banking, e vê se realmente existe essa transação lá, não clica ali naquele link, né, agora falando bem especificamente de golpes do WhatsApp, porque tem acontecido bastante, gente, printem essa tela, porque aí tem todos os caminhos, né, para vocês fazerem isso, para evitar o sequestro da conta, ativar o duplo fator de autenticação, né, você vai lá em configurações, conta, confirmação em duas etapas, tá, isso evita que ativem seu celular em outro, em outro aparelho, porque você vai colocar um pin, e para você ativar em qualquer outro lugar, você vai ter que ter esse pin, né, você que escolhe, são seis dígitos, você que escolhe, e de vez em quando você está usando, ele vai te pedir esse pin para garantir que é você ainda, então, uma outra dica também é escolher uma foto para o WhatsApp diferente das suas outras redes sociais, e privar essa foto apenas para os seus contatos, importante também você rever a sua lista de contatos, porque a gente vem fazendo backup de backup de backup de contato, quando você vê, tem um monte de gente ali que você nem conhece, né, e desconfiar de mensagens de órgãos oficiais, do governo, que pede código, às vezes eles falam que está fazendo uma pesquisa e pede código, aí quando você vai ler a mensagem direitinho, é aquele código que eu citei do WhatsApp, isso está sendo bem comum de acontecer, né, está acontecendo com bastante frequência. Caso alguém esteja passando por você, tenha o suporte do WhatsApp, entre em contato quanto antes, com o maior número de informações possível. Outras dicas, isso é para tudo, para todos os sistemas que você for acessar, usar senhas fortes, tá, não compartilhar essa senha com ninguém, quando tiver aquela senha, admin, admin, de um sistema, senhas padrão, troca essa senha, gente, isso é muito óbvio, sabe, não coloca informação pessoal na sua senha, sempre habilitar o duplo fator de autenticação, que foi a dica que eu passei agora do WhatsApp, faz isso para todas as suas redes sociais, para os seus e-mails, onde vocês trabalham, né, provavelmente já exige, né, é interessante que exijam duplo fator para tudo, né, para os sistemas de onde vocês trabalham, fazer sempre as atualizações de segurança do seu celular também, computador e todos os seus aparelhos, é interessante também manter um antivírus no seu computador, e, gente, muito importante, compartilhar conhecimento, eu acredito muito nisso, né, acho que vocês estão aqui, mas não é todo mundo que tem a oportunidade, né, de estar aprendendo sobre isso, e eu acho que isso, engenharia social, é um tema de interesse público, gente, então, assim, se vocês têm oportunidade, se vocês estão tendo a oportunidade de aprender sobre isso, compartilha, principalmente com a sua família, ali, a minha mãe, coitada, toda hora eu ligo para ela para falar dos golpes novos, então, estou toda hora alertando ela, né, para ela não ser pega desprevenida, compartilhem com os amigos de vocês também, todas as coisas que vocês aprendem sobre como se manter seguro online, porque é uma coisa que, óbvio, não tem volta, né, então, a gente vai estar cada vez mais com essa presença digital, então, a gente tem que saber proteger nossos dados, nos proteger, proteger nossa família, né, e aqui só aproveitando, né, como eu falei, eu trabalho no mercado financeiro, eu trabalho no BTG Pactual, que é um banco de investimento, né, eu queria só falar um pouquinho com vocês rapidamente, um minutinho, sobre algumas vagas, né, sobre como que funcionam as vagas lá para a gente, né, em tecnologia, então, a gente tem hoje, hoje, oito áreas de tecnologia lá, inovação, né, a gente sabe que para estar atendendo também em cliente, a gente tem que inovar, a gente trabalha com a AWS, a gente trabalha com nuvem, então, a gente roda operação 100% lá, né, é um ambiente muito, muito, muito diverso, eu sou suspeita para falar, tá, mas é um ambiente onde você aprende tudo, você trabalha da maneira que você acredita, então, para quem está começando, eu imagino que seja um desafio muito grande, eu comecei, eu entrei lá em 2018 como analista júnior, e hoje eu sou head de uma área, né, então assim, o crescimento, a curva de crescimento é absurda, né, se vocês apontarem a câmera para esse QR Code aí, vocês vão ver, vai ter um formulário onde vocês podem se inscrever para receber informações sobre o nosso, nossos programas de entrada, né, que é exatamente isso para júniors, né, então tem em direção o TEC-BTG, tem programas de estágio, tem Summer, enfim, tem bastante oportunidade lá, e se inscrevam para ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Bom, queria agradecer vocês, acho que tem alguns minutinhos aí restantes, não sei se tem alguma pergunta, alguma dúvida, ou críticas também, eu não consigo ver se tem alguma coisa. Eu leio para você, a Valéria Lima perguntou, boa tarde, já recebi esse contato de alguém se passando por funcionário da OLX e percebi que era golpe do WhatsApp, minha dúvida é, como denunciar esses golpes? Olha, você pode denunciar, primeira coisa, ele entrou em contato com você, foi pelo WhatsApp, porque se entrou em contato com você pelo WhatsApp, você consegue denunciar uma conta fria, você clica ali no contato e aí lá embaixo tem denunciar conta, assim você vai estar denunciando para o WhatsApp. É interessante você denunciar para a OLX também, porque ela, com certeza, tem uma equipe de segurança que vai começar a atuar e pensar em maneiras de inibir isso, tá? Se a pessoa entrou em contato com você por telefone, aí é interessante que você, para denunciar, é interessante que você faça um BO, porque aí você não tem a operadora da pessoa, né? Então fica um pouco mais complicado saber de onde está vindo, mas fazendo isso você consegue denunciar, sim, tá? Mas que bom que você percebeu também que era um golpe, isso tem acontecido. A Letícia Lima fez um comentário falando, tema extremamente importante, pena que o tempo é curto, faz uma live palestra em outro local para a gente. Sim, gente, sou doida para fazer, podem me procurar lá no LinkedIn, meu nome é super comum, né, Letícia Rodrigues, cara, é difícil de achar, mas se procurar Letícia Rodrigues BTG Pactual, vocês vão, vocês acham, e eu estou para divulgar uma cartilha lá, pública mesmo, para vocês realmente conseguirem compartilhar com família, amigos e todo mundo entender como se proteger, então eu vou fazer isso em breve, tá? Tá bom, obrigada, Letícia. Obrigada, gente.